Olá a todas e todos, eu me chamo Emanuele Venturi de Freitas e sou estudante do curso de Língua Estrangeira da Universidade Federal da Bahia e o trabalho que eu compartilho com vocês foi fruto do meu segundo ano de iniciação científica que foi realizado entre outubro de 2020 e setembro de 2021 com bolsa da FAPESB e sob orientação da professora doutora Adriana Santos Batista. O título do meu plano de trabalho é tendências teóricas e discursivas na produção acadêmica sobre avaliações externas e esse plano ele faz parte do projeto geral que é intitulado discurso sobre avaliações educacionais, constituição, estrutura e ramificações. O objetivo desse estudo foi discutir a mobilização da palavra do outro que é inserida na escrita acadêmica como uma reprodução de uma concepção já estabelecida previamente e que apenas é formulada a cada trabalho de acordo com seus objetivos. Por meio da perspectiva dos estudos sobre discurso e anunciação, o referencial teórico utilizado para embasar as análises presentes neste estudo compõe-se predominantemente dos conceitos de heterogeneidade iniciativa, doutora Altier-Revy, e do conceito de meio-plágio, doutora Orlande. E para constituir o corpus da pesquisa foram selecionadas 27 dissertações de sete teses, defendidas no período entre 2015 e 2020, vinculadas às áreas de letras, linguística e artes, e que possuem como objetivo discutir aspectos concernentes às avaliações em larga escala. O interesse da pesquisa foi apresentar como é configurada a mobilização de determinados tipos de senso comum que estão presentes na escrita acadêmica sobre os resultados das avaliações externas. Segundo Orta Neto, as avaliações externas foram desenvolvidas para avaliar as políticas educacionais atuantes no país. No entanto, a constante aplicação desses testes reflete negativamente a aprendizagem significativa. Então, para a realização da pesquisa, o banco de dados foi atualizado com o objetivo de contemplar as produções que foram defendidas no ano de 2020, e a partir dessa busca foi possível observar os seguintes resultados. Os resultados foram comparados aos números analisados no ano anterior, e com isso foi possível identificar que foram adicionadas 86 teses e dissertações que foram dependidas somente no ano de 2020 e referentes a todas as áreas do conhecimento, conforme a classificação adotada pelo catálogo de teses e dissertações da CAPES. E, assim como no ano anterior, a grande área de ciências humanas continua com o maior número de trabalhos realizados sobre o tema de avaliações. E, a partir desses percentuais obtidos na tabela 1, foi feito um recorte com o intuito de identificar em qual área do conhecimento o tema de avaliações é mais popular e quais são os resultados referentes à área de Letras, Linguística e Artes, que é a área da qual esse trabalho se encontra. Essa filtragem retornou nos seguintes resultados mostrados na tabela 2. A área da educação, englobada na área de ciências humanas, possui um dos maiores percentuais de trabalhos defendidos no período selecionado. Já a grande área de Letras, Linguística e Artes teve apenas o acréscimo de um trabalho defendido no ano de 2020, resultando em um total de 27 dissertações e sete teses defendidas no período entre 2015 e 2020. E, a partir do material selecionado, notou-se que os discursos de senso comum sobre supostos resultados de baixo desempenho sobre avaliações externas, eles geralmente vão aparecer nos trabalhos acadêmicos a partir de duas orientações. A primeira, em que o autor insere os baixos resultados utilizando um recurso argumentativo para introduzir a temática das avaliações no texto. E a segunda, quando o autor emprega um discurso de senso comum de forma constitutiva sobre avaliações para evidenciar a problemática a qual o trabalho gira em torno. Os resultados obtidos, eles refletem a importância de comprovar os fatos na escrita acadêmica, tendo em vista que esse tipo de escrita é reprodutora de um senso comum, ele pode facilmente se tornar referendado ao passar para a escrita acadêmica, devido ao grande prestígio que os textos da esfera acadêmica possuem. E, com isso, faz-se pensar a respeito desse tipo de escrita que não acrescenta, mas que apenas reproduz outros saberes, sejam eles provenientes de um senso comum ou de conceitos já previamente estabelecidos, que podem ser reformulados em qualquer tipo de texto e apresentados de forma diluída, parafraseada ou repetida, compondo esse atravessamento de vozes e de outros discursos. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação. Agradeço principalmente a FAPESB pela Bolsa de Iniciação Científica e agradeço também a minha orientadora Adriana pelas orientações e por todo o suporte. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.